Os remédios vão ficar até 5,6% mais caros a partir de amanhã. É, parece pouco, né? Mas pra quem tem doença crônica, exatamente, e toma medicamento ali todo dia, pesa. Na farmácia do João, a intenção é segurar os preços ainda por algum tempo. De forma estratégica, a gente segura o máximo que é possível, né? Não tem um tempo limitado, porque é muito mais referente à aquisição de novos estoques, né? Como se lança essa promoção preço antigo, geralmente o fluxo desse estoque costuma ser maior. João é dono de farmácia há 35 anos e presidente do Sindicato das Farmácias. Ele explica que em momentos de alta de preço é preciso lançar mão de ofertas e promoções para não espantar o cliente. A gente acaba fazendo algum incentivo para que melhor fique no bolso do consumidor. O aumento de até 5,6% no preço de medicamentos passa a valer já a partir deste sábado. Dona Silvéria tem 80 anos e toma remédios para a pressão alta. O dinheiro da aposentadoria fica quase todo na farmácia. Ela ficou preocupada ao saber do novo reajuste. Tudo está difícil, né? Tudo está caro. Você pega hoje, você compra uma coisa hoje, amanhã você vai, já é outro preço. A projeção de aumento é feita anualmente com base nas regras que estabelecem o reajuste de preços de medicamentos, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mais fatores de produtividade e de ajustes de preços de cada setor. Dados de uma recente pesquisa mostram que o setor da saúde movimentou no ano passado em todo o Brasil 386 bilhões de reais. Desse total, 186 bilhões são referentes exclusivamente aos medicamentos e afetam em torno de 3% do orçamento familiar. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, de 2021 para 2022, houve um aumento de 22% nas despesas com os remédios. Isso em virtude, sobretudo, do envelhecimento da nossa população. Os dados são da pesquisa IPC MAPS, especializada em potencial de consumo dos brasileiros. Agora, em 2022, mesmo sem a divulgação oficial do censo, nós temos números que nos permitem afirmar que a população com 50 anos e mais subiu para 26,5%. Ou seja, a população está envelhecendo, requer mais cuidados e aí não tem como escapar da compra de medicamentos para ter uma qualidade de vida melhor. Dona Odete toma cinco remédios diferentes para tratar diabetes, pressão alta e problemas no coração. São todos muito caros. Para ela, uma situação cada dia mais difícil. O meu salário que eu ganho já é comprometido com os outros para comprar os remédios. Agora, que esse aumento que vai ter agora, eu não sei nem como é que vai ser.